Olá, e nessa última quarta-feira, dia 17 de abril de 2013, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, ou seja, o Copom, decidiu elevar a taxa básica de juros, a taxa Selic, de 7,25 ao ano para 7,50, ou seja, houve um aumento de 0,25%. Essa decisão já era um pouco esperada pelo mercado, 40% do mercado já esperava que essa taxa básica fosse elevada em 0,25, outros 30% esperavam manter e outros 30% até ir aumentar em mais 0,5%. O Copom emitiu uma nota avaliando que o nível elevado da inflação e a dispersão de aumentos de preços, entre outros fatores, contribuem para que o aumento da inflação mostre resistência e seja uma resposta da política monetária. Ou seja, essa decisão ainda mostra que o Copom pode aumentar ainda a taxa básica de juros para o próximo período, na próxima reunião, na verdade, que vão ser realizadas nos dias 28 e 29 de maio. Para essa decisão, dois dos oito membros do Copom que decidiram, ou seja, foi uma decisão relativamente dividida. E com isso, como é que fica a nossa poupança hoje? A poupança, para quem não sabe, é vigente 70% da taxa Selic, ou seja, ela vai estar rendendo 5,25%, mais a TR. A TR nos últimos quatro meses foi praticamente nula, ou seja, ela deve render 5,25% ao ano. Enquanto isso, nós temos algumas taxas do Tesouro Direto, oferecendo uma LTN com vencimento para 2017 de 9,2% e a NTN-B principal, que é a inflação mais o prêmio de 4,2% mais também o IPCA, ou seja, daria quase 10% aí, visto que o IPCA já encontra-se em 6,59%, pelo menos na taxa acumulada dos últimos 12 meses. A expectativa agora é que o mercado que o Copom, na verdade, aumente em mais 0,25% na próxima reunião, pelo menos essa é a expectativa de curto prazo agora, que indica nessa próxima reunião de maio, conforme já mencionei as datas anteriormente. Então é isso, um grande abraço a todos e até mais!